Música Agora é a vez de Joe Travolta e Rod Williams arrasarem, fazer você se matar de rir. O filme Surpresas em Dobro com certeza é um filme que vai prender todo mundo na sala. Ninguém nem vai pensar em levantar do sofá. Uma comédia ótima, gente. Motoqueiro Silvários foi um grande sucesso e é do mesmo produtor. Então a qualidade da comédia e um bom humor prevalece nesse filme. Vamos ver o tênis. Surpresas em Dobro para vocês. O grupo de Ishimora entering o mercado do esporte do esporte é um grande sucesso. Banzai! Homem-homem! Ei, mister! A little help? Do a thing, guys! Wow! Why did you do that? Sorry, my bad. You're a monster. How are you? Well, hello. I didn't know they could afford to hire supermodels here. Dan? Wow. Vicky? You haven't seen that woman in seven years. I really don't know where to start, Dan. Daddy! I have kids. Twins. If I'm going to be an old dad, you're going to be Uncle Charlie. We can do this. We? You guys better pack. What do we have to pack for? Camping. Yeah! Hey! You remind me of that old dude who stole my girlfriend. What are you saying? My beef is now with you, old homie. Thank you. You ladies ready to play a little ultimate frisbee? I think so, Mr. Testosterone. How'd that feel, Gilmore girl? Oh. One of my little magic pills. Watch out for sudden loss of depth perception. I think I remember where they go. It's weird. Catch you later. Mr. Nishimura. It's an honor. Oh, nice to meet you. Yeah. My kids are in there. Sorry, the zoo closes at three. We are in the zoo. We're in the gorilla enclosure. Don't look at him in the eyes. Just look away. Every man for himself! Penguins! Aww. Now it's time to action here in Cine Cultura. The movie is Far Cry, from Paris Filmes. You who is here with a lot of action, a lot of death. It's the ideal movie, Far Cry. Let's see the trailer? I'm sure I assume you've got something interesting to show. He can fight harder and longer than any human soldier. You're saying you can't control him? It's a day table! You're making brainless monsters! Ah! Outstanding. Don't you think it's a little far-fetched? It's too good of a story to pass up. I'm calling to confirm that you were able to get that boat captain. Special Army my ass. He's a drone. I'm just the driver. You're just a simple boat man. I haven't said anything about being simple. You're a sick egotistical maniac. Let's not go over the top. You are one. Resistance, son of a bitch. Kill him. It's not your gun. It's the following. Don't change the channel. You know why? You'll know where the monsters live. Yeah! You don't know what I'm talking about? In the next video, you'll know everything. Don't change the channel. In a minute, more Cine Cultura. Para atender você, mulher moderna, exigente e prática, a Intimus Lingerie traz as melhores marcas do mercado, valorizando sua beleza e seu conforto. Intimus Lingerie. 20 anos de intimidade com você. Quero economia, rapidez e qualidade em sua obra? Blocos Borg tem a solução. Além dos blocos, a Borg oferece calçamentos, pisos, vedação, canaletas estruturais e muito mais. Blocos e artefatos de cimento Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos. Laloê, roupas e acessórios. Sua melhor opção em roupas masculinas, femininas, casual e social. As melhores marcas pelo menor preço. Ah, e você compra roupas de shopping a preço de loja. Laloê, roupas e acessórios. As óticas estilo oferecem o que é de mais moderno em tecnologia de equipamentos, lentes oftalmicas e armações. Óculos solares, as melhores marcas, excelência no atendimento. E você ainda conta com o apoio de uma personal stylist que dará a você segurança e qualidade na escolha da sua armação. Óticas estilo, precisão em sua visão. Amor, impossível. Esse filme acabou de entrar em cartaz. Mas pai, isso é ilegal. Se você quer assistir um filme sem qualidade e ainda colaborar com o crime organizado, aperte o play. Com produto pílido. Não tem mágica. Assistir filmes em DVD falsificado não é legal. Filme em DVD, só original. UBV. União Brasileira de Vídeo. Fora popular. Ainda há. A minha fila final. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto